Se não ele me engolir agora Ué, menino Que isso rapaz Chegar ficou vermelho E aí minha vizinha Como foi seu dia hoje? Oi Como foi seu dia hoje? Foi maravilhoso minha vizinha Foi maravilhoso Só porque tava com a bocôna aberta, não foi? Aproveitou pra apagar meus stories, né? Se fazendo de desentendido Ai, não tô saindo de minha vista Perdeu também Perdeu também Ódio Ódio E eu perdi aquele todo Não sei porque essa lanterna toda assim me rosto Não sei pra quê Já vai, vizinha, descendo Tô me refletindo aqui, viu? Cadê? Ah, rapaz Rapaz, que susto Rapaz, aqui vacilou É um pegando o outro, velho Que susto, velho Ai, minha vizinha Ai, minha vizinha Parabéns, amei Ela não vai precisar mais Tá tomando susto ali na janela, né? É, pois é Com certeza Amém, minha filha Amém Que Jesus lhe abençoe Cadê? Ai Ai, meu Deus Que lindo Me deu Ai, que linda Hum, pelo menos Ô, completa Ai, vem completinha mesmo Eu vou te falar Oi Minhas três princesas vêm embora amanhã Ai, que bom Meu Deus Morrendo saudade de Lalete Ô Amanhã, gente Ela tá aqui com um sorrisão Gente, eu tô indo passear, ó Tô indo dar um rolê ali, ó Tá aqui do meu lado Tô indo dar um rolêzinho ali Tô indo ali dar um passeio Boa noite, gente Lili, acabei de chegar, viu Onde eu tô aqui na pracinha, ó Na igreja, ó É só a tia aqui, cansadinha, sentada